Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da BioStratus, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Orléan Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Olha, o Felipe Ribeiro que está aqui ao meu lado, ele é diretor do AV Group, que é um dos principais fornecedores hoje aqui do Cadu, da Y-Control, no segmento áudio, vídeo e automação, segmento premium. O que tem de melhor no mundo, está na sua mão e o Cadu também tem acesso. Exatamente, o AV Group é representante das marcas premium, de algumas das marcas premium mais renomadas do mundo hoje, como as marcas da Harman Luxury, que é o maior grupo de áudio e vídeo do mundo hoje. E é responsável por 80% do mercado de caráudio dos Estados Unidos, 75% do mercado de áudio profissional e eles também lideram o mercado quando o assunto é áudio de alta performance residencial. Aqui ao fundo nosso, tem uma tela que você de casa deve estar imaginando que é uma TV, mas não é. É uma tela com projetor projetando a imagem ali e mesmo tendo luzes acesas, claridade, ela se comporta como se fosse uma TV de alto padrão. Exatamente. A Screenovation é uma empresa texana e eles desenvolveram esse material que se chama Black Diamond, que vocês podem ver. E o grande diferencial desse material é que você pode fazer uma projeção com a sala clara, ao contrário de todas as outras telas brancas, que você precisa escurecer a sala, ter um blackout, alguma coisa, uma iluminação muito controlada para ter uma performance minimamente razoável. Então ela atende uma demanda que a maioria das casas tem, que é você montar um sistema de projeção dentro de uma área que não é uma sala dedicada. A maioria das pessoas não tem uma sala de cinema dedicada em casa, elas tem um living que é aberto para um terraço, aberto para a cozinha, e você não consegue ter uma situação de blackout nesses ambientes. As pessoas adoram hoje ter áudio e vídeo, por exemplo, no Espaço Gourmet. Aí com o projetor não projeta assim nada, né? Já com a tela dessa aí, essa é de 100 polegadas, tem menor e tem maior ou é um padrão? Não, existem vários tamanhos, elas vão de 80 a 150 polegadas. Com uma grande vantagem sobre as TVs de maiores, né? Uma TV de 100 polegadas hoje disponível no mercado, ela está na faixa de 350 mil reais. Então isso é uma alternativa muito viável para quem quer ter uma imagem grande, mas não está disposto a gastar uma verdadeira fortuna para ter uma TV maior. Quem curte som e ouve falar o nome JBL já pensa em referência, né? E aqui tem toda a linha JBL. Exatamente, a JBL é uma referência absoluta mundial quando o assunto é áudio, não só residencial como áudio profissional e áudio de estúdio. O que nós temos aqui nessa loja é simplesmente o line-up completo da JBL, desde a linha Consumer, então aqui você pode achar fone de ouvido, um Bluetooth speaker, uma caixa para home theater e até uma caixa como a K2 que nós temos aqui atrás, que é talvez a maior referência dentro da JBL hoje. Eu não posso ter um conjunto como você tocou aqui hoje, que fiquei assustado, abismado de ouvir a qualidade do som, mesmo com o som alto a gente consegue conversar normal, né? Tanto é a qualidade do som, mas eu posso ter um fone de ouvido JBL. É, a JBL tem produto para todos os bolsos de gosto, você não vai ficar desatendido com o produto JBL. Olha só, a novidade anunciada hoje aqui nesse coquetel é que a empresa iControl estará também presente no La Provence, lá no Espaço da Provence, lá no Espaço da Provence, a partir já do início de outubro. E aqui está o Raimundo Bona. Eu não conhecia o Cadu ainda pessoalmente, mas vejo que ele tem um network fantástico, é um cara muito bem relacionado. Isso vai agregar e muito também para o Espaço da Provence. Eu não tenho muito tempo que eu conheci o Cadu, só que nesse pouco tempo ele é um cara cativante, é um cara querido, um cara que soma muito, entendeu? Tem a ver com o que a gente projetou para La Provence. Então é uma honra muito grande receber ele, ele é um cara que faz a diferença, é um cara que você falou, e é verdade, entendeu Eduardo? Ele faz as coisas acontecerem, é um cara querido, é um cara que agrega e isso eu acho que é um grande diferencial, principalmente nos dias atuais. Olha, já vi falar que ele atende o cliente até em final de semana, ele mesmo. Esses dias nós estávamos conversando, eu comprei um drone e ele estava me ajudando no drone, domingo à noite, o cara falou, não, peraí, vou ver um negócio para um cliente. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Aí, o que faz a diferença, né? Graças a Deus. Então, para nós, como a nossa filosofia de trabalho também é essa, eu fico muito feliz, porque vai de encontro com tudo que a gente sempre quis e eu acho que vai somar muito por ele ser uma pessoa desse jeito. Me senti prestigiado pela lembrança de convidar a gente a fazer parte desse projeto. Realmente, ele é uma pessoa ousada, é uma pessoa que tem uma mentalidade diferente do mercado e com isso ele me deixou criar coisas que geralmente não se faz. Então, a gente teve a liberdade de criar um projeto dinâmico, diferente e completamente ousado, né? A gente vai poder conferir isso lá no projeto La Provence. O melhor lugar do mundo é dentro da nossa casa e tendo o conforto, a tecnologia para nos trazer tudo de melhor é maravilhoso. Por isso que a Orléans, ela está sempre em parceria com o iControl, porque ela tem essa mesma ligação de trazer o melhor para o cliente. Profissionalismo, pontualidade, né? Acho que isso é acima de tudo. Não é você só ter o produto e não ter um atendimento, né? Então, ele está preparado para atender os clientes e achei muito bacana, fantástico, esse equipamento que ele está mostrando hoje para todos nós profissionais. Olha, já comigo aqui o comandante da iControl Home, o Cadu Correia. O Cadu hoje está muito feliz, está transbordando, aliás, felicidade. Você lotou hoje o seu coquetel, né? Para mostrar as novidades, as parcerias que você tem. Isso, como diz aquele jornalista do Jornal da Globo, é sinal de prestígio, né? Você é um cara que tem prestígio na nossa cidade. E vem fazendo sucesso pelo teu trabalho, pela tua maneira de trabalhar, porque a empresa é nova, dois anos e pouquinho. Então, a iControl tem hoje, literalmente, dois anos, três meses e um dia. O que nós temos de mais importante está longe de ser o produto. Quando se trata... A resistência, atendimento, né? Não tem. Segurança. Serviço, né? Exatamente, serviço. E o cliente agora, ele tem um leque de produto completo. Cadu, nesse segmento que você atua, que é áudio, vídeo e automação também, que eu sei que você tem automação, né? Se você quiser a sua casa toda automatizada, o iControl, com assessoria e o atendimento do Cadu, faz tudo para você. Mas esse segmento de áudio e vídeo, por exemplo, quem quer ter um home completo em casa, ou um home básico, é como se fosse um segmento automobilístico. Você pode ter um carro mil de entrada básico, né? E pode ter uma Ferrari de dois milhões. Exatamente. Nesse coquetel de hoje, nós lançamos, por exemplo, tentando tirar a dúvida da cabeça do cliente sobre televisão ou projetor, né? Nós expomos aqui um produto onde o cliente agora, só se ele gostar muito de uma televisão, fazer questão, ou então, sei lá, um espaço gourmet, onde ele acha que é mais viável. Mas nós temos hoje o produto que se enquadra em qualquer ambiente. É uma marca que oferece uma grande qualidade com um custo-benefício bacana, uma estética muito bacana, né? Então, eu quis manter essa linha, para isso, essa parceria exclusiva com o pessoal da V-Group. Eu já falei com o Raimundo, o Raimundo Bona, da La Provence, já está anunciado. Em outubro já começa a operação nova lá. Mostra novamente aí imagens do projeto, de como vai ficar a loja lá na La Provence. Topíssimo projeto. Vai ser um início com muito sucesso. Depois que eu vi hoje aqui, eu não tenho dúvida. Vamos compor, a partir de outubro, a loja lá será inaugurada. Teremos um outro evento, onde vocês irão participar, com certeza. E a Y-Control está aí. Ali vai ser uma grande vitrine para a empresa, com a parceira de uma empresa, de um grupo, né? De um espaço que tem credibilidade na cidade, oferece bom serviço, tem excelentes lojas ali. E a Y-Control chega para somar. E tornar esse mercado de áudio, de vídeo, automação, uma coisa simples, suave, entendeu? Prazerosa, mas sem onerar muito o bolso dos nossos clientes. De acordo com o que cada um pode investir. Exatamente. Falando nisso, eu já vou levar ele lá em casa para dar uma recalchutada lá no meu rompo, porque eu adoro cinema. Obrigado, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da BioStratus. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. E o Leão Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129 5409.